Música Não, 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 tá errado, eu que disse que tá errado É o seu planejamento que tá errado, bicho, toda vez rola retrabalho Olha só, não estão discutindo pontos de vista aqui, isso tem regra Se não fizer desse jeito, toda vez você Vamos recomeçar então, vamos recomeçar Não, não, toda vez você é Jesus, mas Jesus sempre ganha Porra, olha só essa merda desse robô que é brinqueiro Saco, eu não quero mais brincar isso não, eu vou sair fora Saco Tá bom, deixa eu ser Jesus um pouquinho Deixa eu ser Jesus, cara, Jesus não gosta de você, Raul Vem sozinho, então Vocês estão fazendo sexo, batendo punheta Homossexuais Tão ouvindo o heavy metal? Tão ouvindo o heavy metal? Na beleza